Eu nem sei por terra, não sei moça É o DJ Maranãe, bigode insalado, caralho Ela viaja no maloca, tudo vida louca Bigode fininho, viaja na janta Ela é patrocinada, porque tem maloca e vem novinha Safagia, safa, 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 safa Raposa Eu vou sarrar na tua groque, do pente alongado Bigode fininho, com cabelo de dançar Ela é gostado dos maluqueiros, ela é gostado proibido Bigode safa com cara de bonde Eu vou sarrar na tua groque, groque, do pente alongado Bigode, bigode safa, bigode safa, bigode safa Com cara de bonde Ela é gostado, quem não pode, ela é gostado proibido Bigode safado com cara de bonde Ela gostar do Pinopote, ela gostar do Pinopote, ela gostar do pepino Bigodinho safado, bigodinho safado, bigodinho safado DJ William, que te betona, meu DJ Ela viaja no maloca, tudo vida louca, bigode fininho Se viajar na janela, ela é patrocinada Porque tem maloca e vem novinha, safadinha, safadinha, safadinha Eu vou serrar na tua groque, com o pente alongado Bigode fininho e cabelo desassado Ela gostar dos maluqueiros, ela gostar do proibido Bigode safado, com cara de bandido Eu vou serrar na tua groque, doque, doque Tá rara, tá rara, tá rara no bloque Bigode safado, bigode safado, bigode safado Com cara de bandido Ela gostar do Pinopote, ela gostar do proibido Bigode safado, com cara de bandido Ela gostar do Pinopote, ela gostar do Pinopote, ela gostar do proibido Bigode safado, bigode safado, bigode safado Com cara de bandido Inscreva-se, canal DJ William, a mídia do momento Bigode safado, com cara de bandido Bigode safado, com cara de bandido Bigode safado, com cara de bandido